Olá, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos começando agora o Brasil Urgente, sejam bem-vindos todos. Muito grato à sua companhia, à sua participação, à sua audiência. Começando agora direto do nosso mega estúdio aqui da Bande Natal, o bairro da Candelária, zona sul de Natal, para os dois estados mais lindos do Brasil. Rio Grande do Norte e Alagoas, já na minha Bahia, que está entre os marinhos do Brasil, mas infelizmente eu não chego lá. Mas muito satisfeito com a minha audiência, estou satisfeitíssimo. Para mim Rio Grande do Norte e Alagoas é mais do que o suficiente. Quando eu falava só para o Rio Grande do Norte, já era feliz. Muito mais agora falando dos meus amigos alagoanos. Tudo bem com vocês? Espero encontrá-los em paz, com saúde. Lembrando que você pode e deve participar do Brasil Urgente, seja você também mais um colaborador. Bande, o Aida Massa, como é que eu posso colaborar com o Brasil Urgente? Meu sonho, uma menina colocou ontem para mim no Instagram assim, eu queria trabalhar com você. Ó, não é o ideal, mas você pode ajudar a gente fazendo sua matéria aí de celular, do seu celularzinho, manda sua matéria aí, do seu bairro, da sua localização. Manda o seu recado, manda o seu alô. Partilha através do WhatsApp do Aida Massa, manda sua matéria. Não é ainda trabalhar comigo, mas de certa forma eu estou me ajudando, né? Bom, então fala conosco aí através das nossas redes sociais, através do nosso Instagram, o Instagram do Jackson Damasceno, arroba Jackson Damasceno, o Instagram da Bande Natal, arroba Bande da R&N, o Instagram da nossa Bande de São Paulo, arroba Bande TV, tem o nosso canal no YouTube, youtube.com.br Barra Bande Natal, tem ainda Facebook, ixi Maria, é rede social demais. O importante é você participar. Através das nossas redes sociais, você fica sabendo dos nossos bastidores, do nosso casting de jornalistas, do nosso time de repórteres, das nossas atrações, do Masterchef, da Fórmula 1, do programa do Faustão que está vindo aí, hein? É muita coisa, né? Muita coisa bacana. Pois bem, participe, segue a gente aí, manda recado, manda alô, manda beijo, manda cheiro, manda o que você quiser. Lembrando que aqui no Brasil Gente e Filmeira, a gente tem um quadro único aqui, só a gente é democrático, a gente tem aqui, dentro do recado da população para a gente, a gente tem um dia do hater, que é um dia especial para aqueles que me odeiam. Graças a Deus não são muitos, mas eles têm um dia separado só para me esculhambar, para poder fazer um relaxamento, né? De repente o cara está estressado, não gosta de mim, aí é um dia que eu só leio recados desagradáveis. Aí já podia fazer mais um, né, Raio? Eu gosto, eu gosto, eu gosto de ser mais... E eu não respondo, eu só aguento calado. Então se prepare, você que fica mandando recado aí fora do dia, deixe para me esculhambar no dia do hater, que é o dia que você tem a autorização para esculhambar o Damás. Tá bom? Estou ansiosamente aguardando o dia do hater. Olha, vamos começar com o jornal, primeira matéria de hoje, hein? Acidente grave depois de uma perseguição policial ali no prolongamento da Prudente, já na porção Natal-Parnamirim. Não foi aqui em Cidade Satélite Candelária, não. Na segunda porção, entre Natal e Parnamirim, depois daquela pontezinha. Inclusive o repórter dessa matéria é muito bom, viu? Muito bom esse repórter. Fera. Não, eu estava aqui na redação e fui lá fazer essa, fui lá fazer essa. A gente ainda está pegando os detalhes, o caso é grave, um carro capotado, dois homens carbonizados, um assaltante, talvez uma seja a vítima. Parece que um Uber, não oficialmente confirmado ainda. Mas a situação foi muito grave, eu estive lá com o Anselmo, nosso cinegrafista. Qual é a matéria que a gente fez lá hoje nesse acidente? Aqui entre Natal e Parnamirim, no ar. As imagens de um cinegrafista amador mostram o Fiesta roubado no Alecrim antes de pegar fogo. Ele caiu deste barranco. Olha, a gente está chegando aqui no local onde tudo aconteceu, o capotamento da viatura, dos policiais militares. E a primeira coisa que a gente encontra é uma caminhonete da PM com um dos envolvidos, um dos carros que vinham sendo perseguidos pelos policiais. Como é que foi essa situação aí, boy? Vocês vinham de onde? Alecrim. Vocês tinham cometido por delito lá? Roubar carro. Tinha roubado carro. Era você e mais quantos? Eu e mais um. Qual é o teu nome? Victor. Victor de quem, Victor? Manuel. Tá aí o Victor Manuel. Confessa que roubou o carro agora há pouco na companhia de um comparsa e tudo acabou nisso aí, ó. Viaturas. Pois é, a gente já se aproximou aqui do local onde tudo aconteceu. Vejam vocês o estrago causado aqui. Esse carro Fiesta Prata teria sido tomado de assalto e no interior do carro ainda estão os corpos do Uber que vinha dirigindo e era vítima e um dos assaltantes. Claro que a gente mantém uma distância em respeito à situação e aos telespectadores, adiante a viatura da polícia militar, que também capotou. A informação que a gente tem é que os PMs saíram com ferimentos, mas no carro roubado, infelizmente, a morte da vítima, o motorista Uber e um dos assaltantes também. Nós entrevistamos no início o outro assaltante que conseguiu escapar ileso, mas os outros dois ocupantes não conseguiram escapar do incêndio que tomou conta do Fiesta. Vocês viram aqui, estão vendo aí o corpo de bombeiros, mas que tiveram somente o trabalho de fazer o rescaldo das chamas, já que não houve tempo de salvar nem as vítimas, nem o veículo. O trânsito continua interrompido aqui no prolongamento da Prudente, sentido Parnamirim, Natal. O trânsito está liberado no sentido oposto, porém continua lento por causa das viaturas e equipamentos que estão aqui ao lado. Mas a gente continua por aqui e vai sair daqui perto do local do acidente, onde o ITEP está sendo aguardado para a retirada dos corpos e as primeiras perícias. E a gente volta lá naquela primeira viatura porque o delegado Lucena, Luiz Lucena de Parnamirim, está conversando com o assaltante nesse momento. E a gente vai lá pegar algumas informações deles para a gente encerrar nosso trabalho aqui. O que já se tem de informação, doutor Lucena? Infelizmente, a vítima, o Uber, foi carbonizado também, está dentro do carro. Ele e mais um parceiro dele aqui, eram dois elementos, pelo que ele está dizendo aqui, dois elementos e a vítima. O carro dele disse que ele perdeu o controle. Quando ele perdeu o controle, ele mandou parar, mas ele não quis parar, perdeu o controle e terminou acontecendo isso. Capotou e o carro, a gás, né? Terminou. Então o carro que capotou vinha dirigindo, vinha sendo dirigido por um Uber, mantido por eles como refém. Era. E o rapaz acabou morrendo. Segundo ele. O bandido está dizendo aqui. Infelizmente o Uber perdeu a vida, né? É... O cidadão de bem que acaba sendo vítima da criminalidade, né, delegado? Infelizmente é isso, Jac, você sabe muito bem disso, que é... A partir do momento que a gente, se a gente criminalizar, a partir do momento que a gente criminalizar as facções, você faz tal facção, que os caras que estão lá dentro, mandam os caras aqui dentro trabalhar para eles lá dentro, para segurar a família dele aqui dentro. Então faz para tal facção, você não tem direito à progressão de regime, você não tem direito à especialização nenhuma. Aí com isso aí, um instante, esses elementos passam. Infelizmente, graças a Deus, os policiais saíram machucados, mas estão bem. Mas é isso que a gente está acontecendo nesse nosso país. A legislação é branda, é enxugar gelo com o jornal. Triste a situação, né? Muito triste, muito triste. Principalmente porque as primeiras imagens, não precisa a gente colocar aí, mas as primeiras imagens ainda mostram o carro antes de pegar a fuga, né? Antes de pegar a fuga, não sabia qual é a situação ali. Eu cheguei depois e não peguei a situação dos homens que estavam ali dentro. Situação muito triste, muito triste. Muito triste. Considerando qualquer lado, né? Não deseja, e eu não desejo isso para ninguém. Se faça o tanto, seja preso, vai pagar seus erros, mas uma morte carbonizada. É muito triste, é muito triste. A situação dos dois corpos ainda serão identificados, foram levados para o Instituto Técnico de Perícia. Precisará aí, muito provavelmente, da exame de arcada dentária ou verificação através do DNA para haver a liberação. E o outro elemento foi levado para a Delegacia de Pernambuco, onde foi autuado. Aliás, eu esqueci de anunciar. Ainda hoje no Brasil, gente, a gente entrevista a minha amiga querida, delegada Dulcinea Costa, sobre o Agosto Lilás. Ainda não tínhamos feito nada em alusão ao Agosto Lilás, que é o mês de referência no combate à violência contra a mulher. Então, daqui a pouco, eu entrevisto ao vivo aqui no nosso estúdio a minha amiga Dulcinea Costa, delegada, que hoje é chefe de comunicação da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Tá bom? Olha, a Polícia Militar fez uma apreensão na madrugada de hoje e muito provavelmente evitou um assalto a banco aqui na região da Grande Natal, hein? Ou nas proximidades. Apreensão de grande material ali perto do aeroporto Aluísio Alves, o aeroporto que fica ali tão, tão distante. E pegou explosivos, aqueles grampos utilizados nas pistas para furar pneu de viatura. Muito provavelmente esse trabalho da PM evitou algum assalto em instituição bancária aqui na Redondeza. Coloca aqui para mim a matéria, eu acho que é a matéria do Davi. Bota aqui. Aliás, hoje é dia do estagiário, viu? Parabéns, Davi. Parabéns, Elias. A todos os estagiários da Band, se tem mais algum aí outro setor que eu não conheço, parabéns, tá? Quando a gente diz que tudo é culpa de vocês, é brincadeira do papai, tá bom? Nada é culpa do estagiário, quase tudo só. Coloca a matéria no ar, vamos ver, vai lá. Cerca de 3 quilos de explosivos, um facão, uma marreta, um pé de cabra e 4 baldes de grampos miguelitos, objetos feitos de metal retorcido para furar pneus de veículos, foram apreendidos pela polícia militar na madrugada desta quarta-feira. O material é o típico utilizado para assaltos a bancos. A apreensão aconteceu em São Gonçalo do Amarante, próximo ao aeroporto. Uma equipe de policiais fazia patrulhamento na região, quando suspeitou de três veículos que estavam parados próximos a uma estrada. Dois homens estavam no local e um deles fugiu com a aproximação da viatura. Ao realizar a abordagem, todo o material foi encontrado em um dos carros. O suspeito, que não conseguiu fugir, foi preso por posse de explosivos de uso restrito. A polícia civil deve começar, em breve, as investigações sobre o caso. Com certeza, o pessoal da Defu já deve estar em cima e vai descobrir alguma coisa daí. O mais bacana disso é que você pensa que um material desse não leva nada, leva sim. Uma vez uma delegada que eu conheço precisou só de um pedaço de uma caminhonete, um pedaço, uma tala de madeira de uma caminhonete. Ela chegou a uma grande quadrilha de roubo de carros, investigando. Então, coisas de material aí, explosivo, ali tem impressão digital, ali tem um monte de coisa. Ali dá para descobrir uma galera de coisa, tá bom? Vamos esperar que a polícia civil possa seguir as investigações e chegar nessa quadrilha aí, tá bom? Olha, acidente grave perto de Guamaré, hein? Acidente grave perto de Guamaré, RN-401. Cadê as imagens? Um caminhão de gelo tombou ali na entrada do setor dos tanques da unidade da Petrobras. Deixou duas pessoas feridas, carregado de gelo e gelo para camarão. Duas pessoas feridas, os meus já foram socorridos e caminharam para o Natal com fratura nos braços. Os dois homens que estavam no caminhão. Olha isso, hein? Caramba! Ontem eu estava vendo as imagens do colega do Maranhão, acho, o caminhão de tijolos. No momento, o caminhão virou. É muito perigoso, gente. Essa coisa do peso da carga, não sei se foi esse o caso, mas muitas vezes, não sei se foi esse o caso, tá? Muitas vezes o caminhão, o motorista precisa levar mais carga para tirar um dinheirinho a mais. Passa da carga indicada pelo fabricante da carreta, da caçamba e acaba numa curva. O peso da carga leva à boleia. Impressionante, né? Em Mossoró, rapaz, o programa hoje está bronqueiro, viu? Então, em Mossoró, parece que o comerciante da Cobal, alguém esfaqueou duas pessoas lá no conhecido mercado da Cobal, na cidade que eu mais amo, no Rio Grande do Norte, da do meu amigo Cidio Augusto e do meu amigo Túlio Rato. Coloca a matéria, vamos ver que eu quero prestar atenção. No ar. Estamos aqui na Cobal, onde uma tentativa de homicídio ocorreu nesta quarta-feira. De acordo com a GCM, Guarda Civil Municipal, que atendeu a ocorrência, Raimundo Miguel da Silva Filho, de 69 anos, tentou matar a golpes de arma branca duas pessoas. Expedito Teles de Lima, de 66 anos de idade, e Daniel da Silva Benício, de 27 anos. De acordo com as informações prestadas em depoimento do Raimundo Miguel da Silva, suspeito de ter desferido golpes de arma branca nas duas vítimas, o motivo seria uma situação de provocação. A reação dele foi pegar a faca que ele utilizava para instrumento de trabalho e desferiu vários golpes contra os dois. O jovem de 27 anos, Daniel da Silva Benício, foi socorrido por uma viatura brava do SAMU e encaminhada ao Hospital Tacísio Maia, com ferimentos leves. Já seu expedito Teles ficou um pouco mais grave, uma ocorrência em que precisou do atendimento médico de uma viatura de suporte avançado, viatura alfa, que realizou os primeiros atendimentos no local e realizou a transferência da vítima para o HRTM. Lá, eles passaram por procedimentos médicos, mas segundo a equipe médica, não corre risco de morrer. O suspeito do caso foi detido pela Guarda Civil Municipal e encaminhado à delegacia de plantão, onde foi ouvido pelo delegado e seguiu para o sistema prisional. Ele foi indiciado por tentativa de homicídio e por lesão corporal leve. Foi preso a pessoa de Raimundo Miguel, já um senhor de idade, né? A gente foi acionado pela própria Guardação da Cobal, efetivo de guardas lá, que estava tendo um tumulto na Cobal. A gente chegou no local, se deparamos com essa pessoa de Antônio Miguel, acusado de ter cotilado duas pessoas de faca. A gente fez a ronda na Cobal para saber onde estavam as vítimas e a gente encontrou, já perto da saída, e as duas pessoas feridas, acionamos a SAMU e a SAMU chegou e socorreu os dois cidadãos para o HRTM. A princípio, no senhor, foram duas cotiladas, a vista da gente, uma na região do peito e outra no pescoço, e outra no braço. E no rapaz, o mais jovem, uma abaixo do pescoço. Ele relatou qual teria sido a motivação, inspetor, dessa tentativa de homicídio contra essas duas pessoas? Sim, ele fala que todos os dias chega na Cobal, às três da manhã, às três e meia, e vai fazer o seu serviço. Ele ajuda lá os feirantes, serviço de cabeceiro, ajudando a mão de obra. E todos os dias, esse rapaz, ele nos disse que tira o juízo dele, tira o saco dele. Ele falou com essas palavras, que fala a palavra de baixo calão, agride verbalmente. E hoje, ele disse que chegou o estopim, chegou o fim e juntou com esse outro senhor, que ele também disse que não é costume dele falar com ele, nem tirar brincadeiras, mas hoje chegou o estopim e, na hora da raiva, ele disse que atingiu os dois com a faca. Ele chegou a ser detido por populares no momento em que a guarda chegou no local? Lá na Cobal, a gente tem um efetivo de guardas. Então, ele foi apreendido pelo próprio guarda lá, que está na Cobal, com os colegas da gente. Ele não resistiu à prisão, permaneceu lá e o efetivo chegou para dar apoio e foi trazido para a DP do plantão. Exatamente. Ele não esbojou reação nenhuma, já é um senhor de idade. Inclusive, veio chorando muito até a delegacia. Diz que não sabe por que fez isso, mas na hora da raiva, ele disse que as palavras... Ele cegou, né? As palavras usadas por ele. Cegou e comentou essa besteira. E ele vai responder a partir de agora na justiça. O advogado do suspeito preso esteve na delegacia e vai trabalhar para tentar conseguir um habeas corpus para que o réu responda esses crimes em liberdade. Obrigado, turma da TCM, TV Cabo de Mossoró. Um abraço ao meu amigo Moisés, ao Filipe, à Carol, todo mundo que sempre nos ajuda aí. Ao Silvan Vilar. E um abraço ao meu amor, meu irmão que está no céu, o Francileno Góes, repórter da TCM, que infelizmente, infelizmente, essa doença miserável levou. Um beijo para as filhas dele, para a família. Sempre que eu puder, eu vou falar aqui do meu irmão, Francileno Góes, que tanto participava aqui com a gente. Um beijo, meu irmão. Toma conta da gente aí no céu. Olha, enquanto o Francileno toma conta da gente aqui no céu, a Nacional Store toma conta da gente aqui na Terra. É sim, porque são os produtos médicos e hospitalares de melhor qualidade no Estado. Eu sempre diz isso aqui, e hoje ela está me visitando. Finalmente eu posso dizer isso a ela ao vivo. Tudo bem, Mery? Tudo bem. Mery, todo anúncio que eu faço aqui na Nacional Store, eu posso falar que eu conheço a loja, moro perto, já era cliente, em frente à liga ali, na Avenida 6, do outro lado, uma loja grande, confortável, bonita, funcionários treinados e cheia de novidades e bons preços, né, Mery? Verdade. Por isso que eu vim aqui hoje para falar para vocês das nossas ofertas, que são incríveis. E vocês podem ir lá, que a gente está de braços abertos para receber todos vocês. Então, uma das promoções que eu trouxe hoje, que não está aqui fisicamente, mas está aqui na tela que vocês podem acompanhar, é a cadeira de rodas PL001, que está num preço incrível de R$564. Essa cadeira de roda aqui, ela é de passeio, gente. Abre aí, gente, na tela, só um pouquinho o plasma aqui. Abre na tela tudo, aí, que aí dá para ver a cadeira um pouquinho. Isso. R$564 essa cadeira, Mery? R$564. Muito bem. Também, outro produto que eu trouxe aqui para vocês, que está sendo muito procurado, infelizmente agora, nesse tempo que a gente está de pandemia, mas é um produto muito bom para tratar quem fica muito tempo acamado, deitado, e acontecem muitas escaras, que são por pressões ósseas. Então, esse colchão, ele faz um movimento pneumático, porque ele tem uma bomba, e ele evita com que essas escaras apareçam. Às vezes, os caras são gente, quem tem gente parentil, hospitalizado, conhece, são lesões na pele. São lesões, exatamente. Causadas em que fica deitado com muito tempo no colchão. Muito tempo deitado, e onde ficam as proeminências ósseas, é forçado por aquele momento de deitado, então ela termina rompendo a pele. Então, esse colchão aqui, que é muito bom para esse caso, é R$359,00. Um preço maravilhoso de um colchão que trata nesse sentido, não é verdade? Sim, é verdade. Também temos um produto maravilhoso, que é esse nebulizador, que está um preço que eu garanto que é o único preço aqui em Natal, que você consegue esse nebulizador de R$114,00. Gente, quem tem criança em casa, tem nebulizador, tem que ter. Não tem jeito. Não tem jeito. Já que se uma coisa muito importante que eu tenho para falar aqui, que a Nacional está fazendo, que não deixa de ser uma ação social, que a gente verifica a pressão e também a glicose gratuitamente. Só precisa chegar lá e dizer, ó, eu quero verificar minha pressão ou minha glicose, que a gente está lá disponível para fazer isso para você. Bacana. E falando nisso, a gente trouxe aqui esse kit de glicose e a tirinha. Se comprar três caixas de tiras de glicose da Glico, que vem com 50 unidades, e essa caixinha, ela custa R$54,90, você leva esse kit que vem completo de graça. Não custa nada. Mas se você quer comprar só o kit, ele está por R$59,00. Deu para entender direitinho aí? O kit é com o medidor. Se você comprar o kit, é R$59,00. Isso. Mas se você comprar três conjuntos de tirinhas, você leva o kit. Leva o kit. Então é melhor comprar as tirinhas. Você vai usar sempre mesmo, né? Isso. Comprar três tirinhas, leva o kit. Se não quiser comprar as tirinhas, se quiser levar só o kit, o kit é R$59,00. Bacana. E a Nacional Store, como eu falei, tem as melhores condições de pagamento para donos de farmácia, donos de laboratório, compras particulares, divide no cartão. Todas as facilidades, né, Mary? Verdade. Parcelamos em até 10 vezes no cartão, sem juros. Você pode ir lá, fica na Avenida Interventor Mário Câmara, ou então, se quiser falar com a gente pelo WhatsApp, é o 2020-6363. Estamos esperando você. Valeu, Mary. Obrigado, viu? Ó, vai lá. Eu estou sempre lá e posso recomendar de verdade. Nacional Store, ali do outro lado da Avenida Assis, bem em frente, a Liga Norte-Rio-Grande contra o Câncer, tá bom? Olha, toda hora agora é golpe. A gente tem que ficar de olhos abertos. Eu que já fui vítima, não posso mais tirar onda. Porque eu já caí. E agora, a gente tem que prestar atenção, porque estão fazendo golpe também com o nome do Sebrae. Vamos aprender qual é esse? Em mais um golpe formulado por criminosos, o foco tem sido os micro e pequenos empresários. Com mensagens, links ou e-mails, as quadrilhas se passam por funcionários do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae, na tentativa de roubar informações bancárias, dados pessoais ou mesmo valores em dinheiro. Esses golpes a gente acaba descobrindo, né, porque muitas pessoas entram em contato pelas nossas centrais de relacionamento e informando, até checando a veracidade da informação. São enviadas via e-mail, via SMS, né, direct nas redes sociais, em perfis que são falsos. Então é importante sempre checar esse perfil, né, até o WhatsApp. O WhatsApp, muitas vezes até se fazendo como um funcionário da própria instituição. Dentre os vários tipos de golpes formulados pelos farsantes, alguns são mais recorrentes. Geralmente eles colocam links, né, para você pagar alguma consultoria e esses conteúdos são bem tentadores. Então, desconfiem, né, porque não existe nenhuma promoção. O Sebrae não vende conteúdos, assim, colocando links para você pagar. Então, vem esses conteúdos em ofertas de emprego, né, para você clicar em algum link, colocando os seus dados, pedindo conta bancária, né, então é importante ficar atento a essas questões e desconfiem. A analista técnica do Sebrae alerta ainda que os empresários precisam ficar mais do que atentos às mensagens que vão chegando no próprio smartphone com o passar dos dias. É preciso observar SMS, e-mails, ligações de números estranhos ou ainda mensagens surgidas nas próprias redes sociais. Nós disponibilizamos a nossa central 0800 5700 800, para que o cliente, caso ele tenha desconfiança, ele entre em contato conosco, que lá tem a relação de todos os nossos funcionários, estagiários, consultores que estão fazendo o trabalho, visitando empresas, encaminhe um direct para falar conosco, entre em contato com a nossa central de relacionamento, e cheque de verdade essa informação. Não cliquem. Voltei. Olha, gente, é golpe, é golpe, é golpe, para tudo que é lado. Olha, menino, me deixe, viu, com esse negócio de golpe, tudo é golpe, tudo é golpe. Agora as pessoas falam comigo no WhatsApp, eu peço logo um áudio. Oi, Jacques, tudo bem, menino? Estou precisando de uma ajuda, mande áudio. Eu quero saber se é a pessoa mesmo, não quero nem saber. Da massa, aquele dinheiro que mande áudio, principalmente se estiver devendo. Ei, aquele dinheiro que você está me dando áudio. Oxe, certo. Clique nesse link, não sei o que lá mais. Não, é você mesmo? Jacques, olha que música massa. A menina. Estava pensando em você, amigo. Clique nessa música. Áudio. O quê? Não sei se é golpe. Ei, o que é, Raí, que você quer comigo? Agora. Ah, tá. Vigimaria. Tá. Ó, tchau, Mário, obrigado, viu? Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Ó, Alagoas. O pessoal mandou matéria da banda de Alagoas, um corpo que foi encontrado numa ribanceira. Jesus, Maria José, está arreprendido. Bota a matéria aqui, Raí. Vamos assistir, no ar. Olha só, gente, a gente conseguiu pegar mais informações com a polícia civil e a história é mais do que a gente imaginava. A situação foi o seguinte, nós estamos em uma fazenda, aqui localizada na cidade de Coqueiro Seco, e nessa casa aqui residia o caseiro dessa fazenda, que é o principal acusado e que confessou o crime para a polícia. Na verdade, são dois assassinos, dois irmãos, um conhecido como Galego e o outro conhecido como Tales. A informação é que o seu Francisco, a vítima, veio cobrar um dinheiro aqui de uma dívida que o Galego estava devendo a ele. E houve uma discussão, o Galego não gostou e acabou assassinando o seu Francisco aqui nesse local, com um tiro de espingarda 12. O crime aconteceu aqui nesse local. Enquanto um dos irmãos assassinos estava guardando a arma e lavando aqui a cena do crime, o outro irmão descia com o corpo lá embaixo, na ribanceira, e enterrava o seu Francisco em uma cova rasa. Automaticamente, a polícia recebeu a família na delegacia para fazer o boletim de ocorrência, com todas as informações, já que o seu Francisco estava desaparecido. E foi aí, após o desaparecimento, após o boletim de ocorrência, após a população aqui da cidade de Coqueiro Seco, tomar conhecimento do desaparecimento do seu Francisco, a polícia civil começou a receber diversas ligações para a delegacia, informando que o seu Francisco foi assassinado pelos irmãos Galego e Tales, aqui dentro dessa fazenda e enterrado aqui no local. Automaticamente, a polícia civil e a polícia militar vieram aqui e conversaram com os irmãos e com o caseiro, que eles eram caseiros aqui desta casa, dessa fazenda. E eles, em momento algum, no momento eles negaram para a polícia. Após um longo trabalho de investigação, um longo depoimento, os irmãos confessaram o crime e contaram todos os detalhes para a polícia. O local do crime foi justamente esse aqui, essa residência. Aqui nesse local, o seu Francisco, de 40 anos, trabalhador, autônomo, bastante conhecido aqui na cidade de Coqueiro Seco, ele foi assassinado com um tiro na cabeça de 12. E logo em seguida, enquanto um dos irmãos guardava a espingarda aqui dentro dessa casa, o outro descia com o corpo lá embaixo. O crime já solucionado, os irmãos foram presos, já estão na delegacia e, a partir de agora, ficam à disposição da justiça aqui de Alagoas. Esse crime bárbaro, covarde, que chocou toda a população aqui da cidade de Coqueiro Seco. Para a Bande Nordeste, reportagem Mailson Franklin. Nossa repórter lá na Bande Alagoas, olha, fala de uma outra grande parceria aqui do Brasil, gente, a Locke Proteção Veicular. A gente coloca o VTzinho que explica tudo e depois eu converso com o William, vamos ver. A Locke Proteção Veicular é especialista em te ajudar. Trabalhamos com a proteção de carros e motos nacionais e importados. Comensalidades que cabem no seu bolso, sem análise de perfil, sem consulta ao SPC ou Serasa. Rastreamento do veículo, aplicativo do associado, cobertura para roubos e furtos, cobertura para danos materiais para você e terceiros, clube de benefícios e muitas outras vantagens. Não passe sufoco, passe na Locke Proteção Veicular. Olha, e todo mundo só fica perguntando da tal da assistência 24 horas, não é isso, William? É ou não é, William? É isso mesmo, é uma assistência 24 horas que atende em todo o território nacional, através do 0800 591 8701, onde o associado tem direito até 24 guinchos por mês. Guinchos em caso de pane elétrica, pane seca, pane mecânica. Além de assistente para troca de pneu, também pane seca, pane elétrica e pane mecânica. Além também dos serviços já conhecidos de chaveiro 24 horas. Você também tem direito à hospedagem caso o local onde o seu veículo enguiçou ou você sofreu a colisão for muito distante da sua casa. Então, além de mandar o guincho, a gente paga a hospedagem na cidade onde ocorreu o evento. A partir de R$ 69,90, você já pode contratar a Proteção Veicular da Locke. Além da assistência 24 horas, você conta com o rastreamento mais moderno do Brasil, onde, através de aplicativo, você tem o controle total da localização do seu carro. Também pode contar com as coberturas para roubo e furto, colisão, onde há danos materiais para você, terceiro ou perda total do seu veículo, Damás. Obrigado, meu amigo, muito obrigado. Pois é, fale com a Locke, não perca o seu sono, garanta a proteção do seu carro, tá bom? Eu vou para o intervalo, vou chamar daqui mesmo, porque logo depois eu tenho uma conversa com minha amiga delegada do Cineia Costa sobre agosto lilás. Ainda está em tempo, o mês ainda tem aí muita coisa. E a gente precisa tratar aqui no Brasil, gente, sobre políticas e o trabalho de combate à violência contra a mulher e à violência doméstica. A gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Brasil. Gente, olha, a gente sempre dá o recado para vocês de que a situação não está fácil, a situação está complicada, é uma época de parcimônia, é uma época de controle, é uma época de segurar a grana, é uma época de economizar. Uma das melhores formas de economizar é não jogar dinheiro fora, nem ganhar muito dinheiro. É cuidar do dinheiro que você ganha. E uma das formas de ganhar dinheiro que você ganha é você começar a cuidar do financiamento do seu carro. Se a parcela está pesada, está apertada, está lhe tirando do sono, não dá mais para pagar tranquilamente, está faltando dinheiro no final do mês, eu tenho uma solução para o seu problema. Ah, mas Jaco, isso é contrato, fazer o quê? Está assinado. Não, gente, tem solução. Tem solução. Jaco, já sei. É processar o banco, revisional, nada disso. A solução vai aparecer aqui na tela, ó. Meu amigo Jorge, Sete Capital, quase 20 anos no mercado de acordos amigáveis, administrativos com todos os bancos, inclusive o banco que financia o seu veículo. Jorge, explica para as pessoas como é que isso acontece, como é que a Sete Capital consegue proporcionar essa economia que pode chegar, gente, eu já vi contratos deles, pode chegar a uma economia de 5, 10, 20 mil reais, cada caso é um caso, depende do seu carro. Não é isso, Jorge? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Damás, boa tarde, ter infectado o Zabani, né? Como você mesmo falou, tem gente pagando por dois carros e tendo um carro na garagem. O banco está feliz da vida com isso daí. Agora, você que tem parcelas altas, tá? Parcelas atrasadas, riscos de busca e apreensão, não perca no institucional, não. Procure a Sete Capital que nós temos a solução. Chame agora no telefone 994590363. Observação, não é revisional como o Damás mesmo falou. Nossa negociação é totalmente administrativa. Nossos clientes conseguem novos financiamentos, sim, porque nós não processamos o banco. Não é revisional. Agende agora uma análise do nosso escritório. Nosso telefone é 994590363. Não perca a noite de sono, gente. Ficar aí sem dormir, porque estão com ameaças de o guincho vai pegar, vão levar meu carro. Nada disso. Procure a Sete Capital. Venha ter tranquilidade. A Sete Capital tem a solução. Ô Jorge, deixa eu só te perguntar. E muita gente dá pergunta se é revisional, se é processo. Tem nada disso, né? Nada disso, Damás. Ainda tem observação. Mais um detalhe. Nós garantimos em contrato a sua redução de 50%, isso garantido em contrato, podendo chegar a 80% da massa. Em contrato, de 50% a 80%. Não é processo, é negociação administrativa. Como você mesmo frisou, a Sete Capital tem quase 20 anos de mercado. Nós estamos com 130 escritórios espalhados por todo o país. Então, nosso poder de negociação é muito grande. Nós não vamos levar um contrato. Vamos levar centenas de contratos para negociar, Damás. Não perca tempo, gente. 994590363. Procure a Sete Capital, porque aqui nós temos a solução. Obrigado, meu amigo Jorge. Um grande abraço. 994590363. Sete Capital. Olha, estamos no mês do Agosto Filais, um mês que trata, que vive e vence uma campanha de combate à violência contra a mulher. A gente não tinha tratado desse assunto de forma mais específica ainda, mas ainda estamos em tempo, ainda estamos em agosto. E hoje eu trouxe a delegada do CINÉ, nossa amiga, chefe de comunicação da Polícia Civil, para conversar conosco. Ela que acaba representando toda a polícia, tem muita experiência no assunto e fala até pelas colegas delegadas da mulher. E tem muita coisa para contar para a gente, muita experiência. Doutora Dulce, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Brasil Urgente. Boa tarde, Jackson e todos que nos assistem. É um prazer estar aqui mais uma vez e para falar de um assunto tão importante. O Agosto Lilais é um mês de conscientização a respeito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas, na verdade, a nossa luta é diária nas delegacias especializadas de atendimento à mulher e nas demais unidades que também trabalham com a violência doméstica. A gente vive uma gestão da Polícia Civil, doutora, com a doutora Ana Cláudia à frente, a senhora lá na DG Paul na comunicação, a doutora Paola em outra função e várias outras mulheres que estão dando, eu sempre digo isso aqui, um jeitão novo à Polícia Civil, uma cara nova à Polícia Civil, claro, com todo respeito ao trabalho que os outros fizeram também. Mas a gente percebe uma gestão muito humanizada, caprichosa, carinhosa com a instituição. A gente percebe isso também no que diz respeito ao combate a essa violência? Tem sido feitas ações nesse aspecto? Sim, temos uma mulher no comando da Polícia Civil e alinhada ao governo, o Estado do Alco também tem uma mulher, estão sendo vistas formas de ter esse combate mais efetivo. Foi criado o Núcleo de Combate ao Feminicídio e a gente teve uma redução significativa de 40% nos números. Tivemos também o serviço de atendimento 24 horas, que era um pleito muito antigo, que o atendimento no final de semana e feriados e à noite eram feitos nas delegacias de plantão. E agora existe um serviço especializado para a mulher, para essas ocorrências. E foi criada também a delegacia virtual, que é uma importante ferramenta que a mulher pode registrar sua ocorrência sem sair de casa. Foi um dos meios adotados na pandemia para que a mulher tenha mais acesso aos canais de denúncia, justamente porque na pandemia ela ficou muito tempo convivendo com o agressor e essa convivência é um fator de risco. Então, pensando nisso, nessa dificuldade de locomoção dela, foi criada a delegacia virtual da mulher no site oficial da Polícia Civil. Sem falar, doutora, que na prática, muitas mulheres quando estão em situação de violência ou num relacionamento tóxico, ela não tem oportunidade de sair de casa. O marido ou companheiro vigia isso, impede, tranca ou então deixa uma outra pessoa vigia, não deixa ela sair de casa e tal. Se ela tiver acesso a uma rede social, se ela tiver acesso a internet, um computador ou um celular, ela mesma pode fazer essa queixa via computador. Deve uma facilidade nesse período, doutora, porque para a mulher que está em violência, qualquer brechinha é importante para ela, porque às vezes ela se sente sufocada, né? A ideia é justamente essa. É disponibilizar o máximo possível de canais para que essa mulher possa e se encoraje também, que às vezes existem já diversos fatores que desencorajam ela a denunciar. Às vezes a questão financeira, às vezes uma dependência psicológica, por isso que a gente costuma falar que a violência doméstica familiar, ela é multissetorial, né? Na verdade, ela exige um atendimento multidisciplinar, não só na delegacia, mas também de psicólogo, do serviço social, para que essa mulher consiga dar esse passo da denúncia, que a gente está disponibilizando os canais de acesso, mas que ela permaneça nessa decisão de enfrentar a violência doméstica e quebrar o ciclo. Doutora, eu sempre gosto de falar como funciona a progressão da violência, porque muita gente diz assim, ah, mas se a mulher não denunciar, ela não denuncia porque o cara vai matar. Ela denuncia e muitas vezes não acontece nada. Importante que se diga, eu sempre gosto quando vocês falam que, por mais difícil que seja, por mais amedrontador que seja, e por mais que às vezes a consequência acabe trágica porque o cara realmente é fora da curva, em grande maioria dos casos, a ação da mulher em denunciar, em tomar atitude, dá um resultado positivo para ela, né? Sim, a lei Maria da Penha e os institutos previstos nela, né, já salvaram muitas vidas. Eu já escutei comentário assim do tipo, ah, depois da lei Maria da Penha, muitas mulheres começaram a morrer. E não é verdade, isso não procede. São comentários que vão totalmente de encontro ao nosso fim maior, que é diminuir, se possível até erradicar esse tipo de crime. Então, eu trabalhei em delegacia especializada de atendimento à mulher, que a gente chama das DEANs, e pude constatar lá quantas mulheres foram beneficiadas, né, a partir do momento em que registram, que pedem uma medida protetiva, e às vezes até em caso de descumprimento do agressor, os agressores são presos. Então, a lei funciona, nós temos uma, a lei Maria da Penha é considerada uma das terceiras, é a terceira melhor lei de combate à violência doméstica contra a mulher. Então, nós temos sim uma lei eficaz, mas que precisa realmente de um fortalecimento da rede, né, para que essa mulher seja, de fato, amparada. E a importância que se diga também é o seguinte, o problema é tão grave e é tão comum em diferentes classes sociais, em diferentes geografias, em qualquer lugar do país. Você, às vezes, está do lado da casa da gente, às vezes acontece num casal que você pensa que não está acontecendo nada. E claro que um caso de feminicídio choca muito, né, e é grave e é revoltante e é frustrante, mas como um caso de feminicídio choca tanto, não deixa perceber os outros centenas em que não houve o feminicídio por causa da ação da polícia, porque está acontecendo todos os dias, né, doutora, acontece toda hora, acontece com gente conhecida, acontece às vezes numa família da gente, acontece no apartamento do lado. É preciso ficar muito atento, né, doutora? É uma violência que independe de raça, de gente, no caso, afeta a mulher, né, mas de classe social, a gente percebe que acontece também nas classes sociais mais elevadas, mas existe aquele temor de denunciar, da exposição até, mas é muito importante romper esse ciclo, porque além de ser, ela de se repetir, né, existe o ciclo da violência que a gente chama, as brigas, depois faz as pazes e ela acredita que o agressor vai mudar e normalmente ele não muda, ela também é progressiva a violência, ela começa de um xingamento, depois um empurrão, um puxão de cabelo, uma lesão corporal e o ápice é o feminicídio. Então você falou muito bem, Jackson, a ideia é falar de tudo o que acontece, o feminicídio é o ápice, mas existe um caminho normalmente até o feminicídio, a gente tem visto que nas últimas ocorrências de feminicídios, a vítima lá já vinha sofrendo há algum tempo, uma tinha denunciado e tinha uma medida protetiva, mas não tinha noticiado o descumprimento e a outra nunca tinha registrado porque acreditava que o agressor não fosse fazer nada. Então a ideia é essa, é estimular as mulheres a romper o quanto antes para que não evolua para essa situação mais grave que é o feminicídio. A direita está pedindo para a gente encerrar, doutora, mas eu quero fazer só mais uma pergunta. A gente sabe, essa é rapidinha, diretora, a rede existe, são vários órgãos e instituições de proteção, Ministério Público, Polícia, enfim, hoje, de uma forma utópica, doutora, clara e direta, onde denunciar? Tanto a vítima como um vizinho, um parente, quais são os caminhos, quais são as formas, o telefone, a delegacia, o online, de que forma denunciar e onde denunciar? Ela pode procurar a delegacia fisicamente, as delegacias especializadas de atendimento à mulher, nós temos duas em Natal, em Parnamirim, Mossoró e Caicó, onde não tiver delegacia especializada, procura a municipal mesmo, ela pode fazer de forma anônima no 181, existe também a central de atendimento, o 180, que é um canal nacional, se a violência está ocorrendo naquele momento, isso é muito importante, se é um flagrante, como a gente chama, pode ligar para o 190 para que a polícia intervenha imediatamente, e esse canal mais recente, que é a delegacia virtual de atendimento à mulher, no site da Polícia Civil, o caminho mais fácil é num site de busca, coloca a Polícia Civil RN, vai mostrar, e logo que entrar tem uma aba lá, delegacia virtual da mulher. Perfeito. Doutora, obrigado pela visita. Eu que agradeço. Obrigado pela entrevista, vou pedir para a senhora ficar aí, que a gente já está terminando o programa, eu me despeço direitinho da senhora. Deixa eu só dar um recado aqui da Ótica Paris, deixa eu falar da Ótica Paris, porque a Ótica Paris é a Ótica do Damar, apareceu a foto da Isabelle, finalmente, apareceu a foto da minha amiga. Ótica Paris, você vai encontrar os principais óculos, os principais, as marcas mais conhecidas, as marcas mais refinadas, as marcas mais bonitas, com as modelos mais bonitas também, com respeito a minha amiga Isabelle, né? Ótica Paris fica no centro da cidade, na Galeria Rio Branco, você vai ter a oportunidade de poder comprar o seu óculos, das melhores grifes, com desconto, outro ó, vou dar um macete que eu pouco dou aqui. Chega lá, diz que é amigo do Damar, sorrível, ele adora, diz que viu a propaganda, ih, rapaz, pede um desconto especial, diz que é meu primo lá, diz que é meu parente, diz que é minha prima. Ele adora, porque o pessoal da Ótica Paris adora o Brasil, gente, eu quero mandar um beijo para todo mundo. Ó, a Ótica Paris encaminha você para o exame oftalmológico, a Ótica Paris vende com desconto, a Ótica Paris divide tudo em 10 vezes, nós dá o estacionamento, que é o principal hoje no centro da cidade, você não precisa rodar o centro 40 minutos, estacionando do lado do Stan Churchill, é nós quem dá o seu estacionamento. A gente também proporciona você escolher o seu óculos via internet, Instagram, compra pelo WhatsApp, a gente vai deixar na sua casa, que é mais o quê? Ótica Paris, e está com promoção do mês de agosto, você compra o seu óculos de grau e ganha a outra lente, o outro par de lente grátis. Você compra o óculos de grau e você ganha de graça o outro par de lentes. Você compra outra par de armação, fica com dois pares. Você sabe, quem tem um óculos não tem nenhum, quem tem dois tem um, né? Eu, por exemplo, tenho seis, mas tem um, porque eu sou completamente retardado. Peraí, chefe! Ó, obrigado, Ótica Paris, um grande beijo, Ótica Paris Natal. Não tem, não chegou assim mais, não chegou, não, não tem tempo de, é mesmo. Ó, gente, prepara o braço, galerinha de 18 anos, as novinhas, as novinhas, as novinhas, hein? Prepara o braço, hoje tem baladinha da vacina, a partir das quatro horas até as nove da noite, é, chefe? A gente ia tentar, já tem fila lá, já tem fila lá? Ah, a gente está com, menina, a gente está com Pedro Barro lá, na Arena das Dunas, a gente está com a coisa mais bonita lá, jogo de luz, DJ, tuts, 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 aqueles pirulitos coloridos, para a molecada de 18 anos se vacinar, hein? Todo mundo lá, hoje vai até as nove da noite, no Nélio Dias, na Arena, amanhã, a partir do horário normal em toda a rede que está vacinando aqui em Natal. Tá bom? Daqui um, voltou, voltou as imagens! A gente, a gente está com o link lá, tira a cara de Pedro, a gente está com o link lá, só que o link está caindo e voltando, besteira, internet, vocês sabem como é. Aí ela manda encerrar, na hora que eu mando encerrar, voltou! Aí não é o que eu vou chamar, caiu! Caiu ou voltou? Temos as imagens? Cadê Pedro? Bota Pedro, não tem Pedro? Ah, bota Pedro! Cadê Pedro? Tá bom, não vai ter mais. Ó, um beijo a todos vocês, fiquem agora com o Zé Luiz da Atena, a gente volta amanhã às quatro da tarde, valeu! Beijos, tchau!